Uma oficina de brinquedos adaptados. É uma oficina que é importantíssima, justo para possibilitar o acesso das crianças a uma série de brinquedos, não só pelo caráter lúdico, mas também educativo, e como uma porta de acesso a também outras possibilidades de interação, seja com crianças com ou sem deficiência, seus pais, no convívio escolar. Uma sessão para o compartilhamento de experiências difíceis. Quando eu entrei na faculdade, eu andava. Eu sofri um erro médico e eu estava no terceiro semestre da UNB. E quando eu cheguei depois na cadeira de rodas, é que eu vi que são coisas que a gente não repara se a gente não vive. E foi a primeira vez que eu saí do hospital, que eu fui ver a minha nova realidade mesmo. E foi bem complicado, calçada quebrada, na parte da faculdade de comunicação, o auditório no subsolo eu não conseguia acessar, as turmas em cima, no segundo andar, eu não conseguia acessar, os elevadores da faculdade são todos quebrados. As atividades foram promovidas pela Câmara, principalmente pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Numa das reuniões, a representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres chamou a atenção para os relatos das mulheres com deficiência intelectual que sofrem violência. Nós precisamos ouvir essa denúncia e muitas vezes chegamos a expressar a TV mal mesmo e a própria família não, é bobagem, é coisa da cabeça dela. A comissão debateu uma nova metodologia, sugerida pelo Ministério da Economia, para definir pessoa com deficiência. O novo protocolo reduziria o número de deficientes que teria direito a benefícios, como o BPC de um salário mínimo mensal. Não é um problema menor o que nós estamos vivendo em relação à definição da referência da avaliação biopsicossocial. Uma das bases para termos justiça social é a pessoa com deficiência ter o direito de ter uma avaliação que identifique as vulnerabilidades reais dessas pessoas dentro dos aspectos que a LBI determina, que é avaliar esse cidadão no seu contexto de vida, nos seus aspectos emocionais, psicológicos, nos seus aspectos físicos. Silmar, mãe do Pedro, veio à reunião pedir ajuda. Com a metodologia atual, ela já teve negado o benefício ao filho cardiopata com síndrome de Down e distúrbios alimentares. Eu entrei no site do INSS e estava lá negado. Aí falaram que era por causa da renda per capita. Sendo que a médica falou, não, não tem que ver a renda per capita, tem que ver a deficiência e o que ele precisa. Que ele precisa de medicamento especial e de leite especial, que eu não tenho condição de comprar. Então, querem tirar alguns direitos adquiridos. E aí, o que é que vamos comemorar? Até agora, nada. O assunto que ecoou em todas as reuniões da Semana da Pessoa com Deficiência é o projeto do Executivo que flexibiliza as cotas. Pelo texto, empresas podem trocar a contratação de pessoas com deficiência por dinheiro no Caixa do Governo. Parlamentares e pessoas com deficiência prometeram reagir. Não podemos, e isso não, hipótese nenhuma, flexibilizar o direito às cotas, porque, como eu escrevi, como todos já falaram, cota não é prêmio. Cota ainda está na situação de remédio, de uma situação desagradável, de uma situação incorreta, onde as pessoas são banidas, são, muitas vezes, quando você coloca no seu currículo que é uma pessoa com deficiência, não é chamada. Eu tenho alguns dados aqui que indicam que hoje existem 418 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Brasil, e que 93,48% das pessoas com deficiência empregadas no Brasil é devido a essa lei de cotas, que foi estabelecida em 1991, e isso são dados do próprio Ministério do Trabalho. Na audiência pública de terça, Laís Porto, que representava a Casa Civil, evitou falar sobre o texto do Executivo. Já na reunião de quarta, ela admitiu que pode haver negociação. Ele é um projeto que altera a questão do trabalho, em termos gerais, e, assim, não era a pauta aqui do nosso debate hoje, mas está sendo uma demanda recorrente da Câmara dos Deputados. Isso foi, inclusive, citado ontem, quando a gente estava fazendo uma audiência sobre avaliação biopsicosciencial. E, sim, pode haver um recuo por parte do governo federal.